E o problema dos buracos e da péssima situação do asfalto em Birigui já não é mais novidade para ninguém, né? Hoje a Prefeitura assinou um financiamento com a Caixa Econômica Federal de 20 milhões de reais para resolver a situação. Porém, a questão entre os moradores é se a Prefeitura terá dinheiro para bancar essa conta. Há 40 anos, dona Romilda, que mora na área central de Birigui, reclama da mesma situação. As inúmeras promessas não cumpridas da Prefeitura para asfaltar uma das principais avenidas da cidade. É uma avenida morta, né? Que vem até na metade e tudo cheio de entulho, cheio de lixo. Toda a vida, desde 40 anos que eu moro naquela casa ali, é a mesma coisa. Nunca resolveu nada, nunca se fez nada. Daria para cortar um espaço grande, pegando a Jonsernac para chegar lá na cidade, né? Mas por aqui não tem acordo. O município, que fica próximo Araçatuba, tem falhas na infraestrutura há tempos. E diariamente, os moradores não têm outra opção a não ser conviver com esse transtorno. A rua tudo aí, tudo é cheio de buracada, né? Tá difícil. Quando chove, piora. Muito ruim mesmo. Só tem buraco. Você vê aqui no centro alguma coisinha, mas no bairro, tá péssimo. Costa dos bairros, tá péssimo. Com o objetivo de acabar com o problema, a prefeitura de Ibiriguí realizou um financiamento de 20 milhões de reais para recapiar e asfaltar as ruas e avenidas da cidade. Mas a pergunta que não quer calar é se o executivo terá o dinheiro para pagar essa conta. Esse empréstimo vai cair para quem? A prefeitura já está em dívida. Será que esse dinheiro vai sobrar para a população? Nós, moradores, vamos pagar esse dinheiro? O empréstimo que se deu junto à Caixa Econômica Federal demorou cerca de um ano para ser aprovado. E segundo o prefeito, a quantia solicitada será sim paga e com os impostos arrecadados. Da onde que vai sair esse dinheiro? Da arrecadação dos impostos. Acredito e tenho certeza que nós vamos pagar. Primeiramente, são dois anos de carência. Eu costumo dizer que essa crise, essa crise não é eterna. Essa crise é passageira. Segundo o prefeito de Ibiriguí, as obras que incluem recapiamento, pavimentação asfáltica em diversos bairros e ainda a abertura da avenida João Cernac serão iniciadas apenas em 2019 por conta do período de chuvas.